Música Olá, bom dia. Agora em Manaus são 10 horas. O boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Está marcada para hoje no Congresso Nacional, sessão que analisa 32 vetos parciais da presidente Dilma Rousseff. Quem traz as informações é o repórter Juscelio Paiva. É isso mesmo. E entre eles está o que exclui o plano de cargos e salários dos 730 servidores da SUFRAMA. Ao que tudo indica, essa sessão com itens polêmicos não deve acontecer. Isso porque a base aliada do governo já trabalha para derrubar a sessão. Os deputados pretendem esvaziar o plenário para impedir a derrubada dos vetos presidenciais que implicaria no rombo estimado de 127 bilhões de reais. Entre eles está a medida provisória 660 de 2014, vetada pela presidente Dilma, que alterava os valores dos vencimentos dos servidores da SUFRAMA. Representantes do Sindicato da Autarquia devem acompanhar a sessão, mas veem poucas chances da análise dos vetos acontecer. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. A Polícia Civil apresenta, nesse momento, na especializada em homicídios e sequestros, Ana Maria Costa. Ela é acusada de envolvimento em uma morte em agosto deste ano, no Colônia Terra Nova, Zona Norte. Na imagem, Ana Maria dá fuga aos assassinos de Manuel de Souza, que chegaram a atirar mais de dez vezes na vítima. Mais detalhes você acompanha no programa Agora e a matéria completa no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Como parte da programação da Semana do Turismo, hoje as portas dos principais pontos turísticos de Manaus estarão abertas para a visitação do público. O Teatro Amazonas, Museu do Índio, Bosque das Ciências, Zoológico do CIGS e Passo da Liberdade oferecerão visitas e palestras gratuitas. A Semana do Turismo é em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, que é celebrado há 36 anos. E nesta manhã, uma adutora se rompeu na Avenida Tefé, Japim, Zona Sul. O repórter Diego Cativo tem as informações. É isso mesmo, essa adutora aqui na Avenida Tefé, no Japim, rompeu por volta das 5h da manhã. Quem vai falar um pouco mais é o supervisor diário do Manaus Trans, Roosevelt Viana. Roosevelt, como é que aconteceu toda essa situação aqui, essa questão do trânsito também, às 5h da manhã? Nossa equipe foi acionada através do CCO, a partir desse horário, 5h15, 5h20, em que havia um rompimento de adutor aqui na Tefé. Quando a equipe chegou no local, o trânsito estava tranquilo, porque esse horário quase nenhum movimento aqui na via, mas somente jogando muita água aqui no local. Então é isso, muito obrigado. Segundo a Manaus Ambiental, por volta das 10h, 10h30, eles irão já finalizar com os trabalhos aqui na Avenida Tefé. Eu volto com você aí no estúdio. A Manaus Ambiental estima que os serviços sejam concluídos até as 3h da tarde de hoje. O conjunto 31 de março, Lagoa Verde, Japim 1 e 2 e parte do Igarapé do 40, ficaram sem abastecimento até o término da manutenção. E ontem, Manaus bateu novo recorde de calor por volta das 2h da tarde. Segundo dados do IMET, a capital amazonense registrou pico de 38,9 graus. A temperatura mais alta do ano até agora. Alguns termômetros da cidade marcaram 40 graus e a sensação térmica passou dos 41. Essa segunda superou o último dia 13, que teve oficialmente 38,2 graus de temperatura, com sensação térmica de 41 graus. E olha, segundo os meteorologistas, o calor deve continuar. Começou nesta segunda-feira e vai até sexta-feira, a Semana Nacional da Execução Trabalhista. O objetivo é acelerar o cumprimento de processos trabalhistas já julgados pela Justiça. Fábio trabalhou seis anos em uma empresa de transporte coletivo. Depois acabou demitido. Há dois anos, o motorista aguardava o pagamento sentenciado pela Justiça. Hoje, enfim, ele conseguiu. Eu passei todo esse tempo aí esperando sair da empresa já. Já tem dois anos que eu estou tentando conseguir. E tem vários e vários colegas meus assim nessa situação, entendeu? E só teve essa coisa porque é a Semana de Conciliação aqui do Tribunal. A expectativa é de que os processos já julgados sejam cumpridos com as audiências de conciliação. 26 municípios também devem participar. Juntos, eles devem quase 31 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Hoje, o prefeito de Maraã participou de uma das audiências para acertar o pagamento de dívidas do município. Nós estamos iniciando a negociação de 300 e poucos mil reais. Infelizmente, 20 mil, 600 e alguma coisa foi negociada agora para ser pago agora em outubro e novembro. Em dezembro, nós temos uma outra audiência para resolver o problema do resto da dívida. A Semana Nacional da Execução Trabalhista deve ser realizada até a próxima sexta-feira. Até lá, 1.700 audiências de conciliação serão realizadas. Os processos que fazem parte da semana foram inscritos até o último dia 4 de setembro. Mesmo aqueles processos que não foram inscritos a tempo e, por isso, não estão no cronograma, ainda há uma chance. Aqueles que não compareceram, fizeram a inscrição antecipada, podem vir aqui nas varas, onde tiver o seu processo e juntamente com o devedor. Aí poderão propor, o devedor poderá propor a sua conciliação e pode vir a qualquer momento. A lista com os processos pode ser acessada no site do TRT da 11ª região. O evento envolve a Justiça do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho. As audiências são realizadas nas varas trabalhistas daqui de Manaus, em Boa Vista e também no interior. Por quatro votos a um, a maioria dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas decidiu pela não cassação dos mandatos do governador José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira do Solidariedade. A ação é movida pela coligação de Eduardo Braga, do PMDB, hoje ministro de Minas e Energia. Para três dos seis membros do Tribunal, a coligação de José Melo cometeu irregularidade ao utilizar policiais militares em propaganda eleitoral no pleito passado, mas deve ser penalizada com aplicação de multa de R$ 25 mil. Para um dos juízes, governador e vice devem ser absolvidos. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do juiz Márcio Riz e deve retornar na próxima segunda-feira, dia 28. O magistrado deve ser o último a votar. A Arena da Amazônia tem recebido poucos eventos desde a inauguração há 18 meses. E o resultado é um prejuízo de R$ 4 milhões. A saída, segundo o governo, é a privatização do estádio. Um ano e seis meses depois da inauguração, a Arena da Amazônia, antes motivo de orgulho dos amazonenses, hoje traz preocupação. Nesse período, foram 35 eventos, incluindo jogos da Copa do Mundo e partidas do Brasileiro e Copa do Brasil. O lucro foi de R$ 2,5 milhões, pouco para um estádio que custou R$ 669 milhões. Mas hoje, o mais pesado é o custo mensal, R$ 400 mil. Prejuízo já passa a casa dos R$ 4 milhões. Quando você fala na manutenção da Arena, o que nós temos aqui? Nós temos sete imóveis. A FVO administra sete imóveis. E a empresa de limpeza e conservação, ela fez um contrato com sete imóveis. Esses sete imóveis, eles custavam R$ 780 mil. Houve a redução do governo, veio para R$ 600 e poucos mil. Então, isso aí tem que ser dividido. Claro que a Vila Olímpica e a Arena consomem um pouquinho mais. O saldo devedor está lá em cima. Para que ele desça e a Arena suba de nível e consiga se autossustentar, seriam necessários no mínimo 10 shows ou 4 partidas de futebol com a casa lotada, isso por mês. Mas esse cenário está longe da realidade, porque segundo a Fundação Vila Olímpica, não há nada programado até o fim do ano. A situação da Arena piorou com a eliminação do Nacional na Série D. O governo reconhece o prejuízo e a dificuldade em manter a Arena. Por isso, a saída é a privatização. Quando você terceiriza, que coloca a iniciativa privada, ele gesta melhor. O Estado, ele é mal gestor. Nós, o Estado, o Estado ideal é aquele que traça as políticas. Quando o Estado deixa de traçar as políticas e começa a ser executor, os custos que ele faz de executor são muito maiores do que o da iniciativa privada. Então, o Estado que eu estou preparando aí é o Estado que traça as políticas. Enquanto não há uma solução, o jeito é preparar para o próximo ano, quando a Arena recebe os jogos do torneio de futebol das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nós já estamos trabalhando aqui na preparação dos Jogos Olímpicos. Já tivemos a primeira visita do Comitê Rio 2016 em Manaus. Com relação à Arena da Amazônia, foi mais a bem avaliada das demais cinco sedes olímpicas. E se houver necessidade, nós iremos trocar o gramado, como até o próprio governador já sinalizou. Mas ainda estamos esperando a questão justamente da recomendação da FIFA e da Rio 2016 para isso. Os jogos serão no dia 4, 7 e 9 de agosto de 2016. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco no programa Agora. Tenha uma ótima terça-feira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho